A educação passou a ser mola mestra em nossa casa. A caridade de iluminar consciências para tirar do mal. O que é o mal? É o desconhecimento do bem. O que é o bem? Perguntou Allan Kardec aos Espíritos. É tudo aquilo conforme as leis de Deus. E o mal é aquilo que se lhe opõe. Então é muito fácil fazer o bem. Tudo que esteja de acordo com as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Eu vou dizer só uma. A lei de amor. Então não precisa ser técnico, linguista, literato, cientista. Basta amar. E não fazer a outra o que não deseja e mal que lhe seja feito.